Sem descanso Mais vale ter peito e cantar Que estar preso e ser canário Ai, oh malhão Oh malhão, oh malhãozinho E oh malhão vamos malhar Tal está baixo bem certinho Que água mole em pedra dura Já lá diz o Zé Povinho Tanto dá e até que fura Ai, tanto dá e até que fura E em casa tenho três filhos Para lhes dar de comer Passo o dia a trabalhar E o dinheiro sem saber Quanto mais o malho malha Mais o beijo é desaparecer Ai, oh malhão Oh malhão, oh malhãozinho E oh malhão vamos malhar Tal está baixo bem certinho Que água mole em pedra dura Já lá diz o Zé Povinho Tanto dá e até que fura Ai, tanto dá e até que fura Mais vale ser sertão de barro Bem cozida e bem hidrada Que panela de ricaço Que panela de ricaço Cheia de flores e esmaltada Só que na serteia a chicharro E na do outro a vida é laçada E porquê? Ai, oh malhão Oh malhão, oh malhãozinho E oh malhão vamos malhar Tal está baixo bem certinho Que água mole em pedra dura Já lá diz o Zé Povinho Tanto dá e até que fura Ai, oh malhão Oh malhão, oh malhãozinho Oh malhão vamos malhar Tal está baixo bem certinho Que água mole em pedra dura Já lá diz o Zé Povinho Tanto dá e até que fura Ai, tanto dá e até que fura Tanto dá e até que fura Ai, tanto dá e até que fura Ai, tanto dá e até que fura ai